A FÉ MOVE MONTANHAS Talvez a fé seja uma das palavras mais mencionadas diariamente pela maioria das pessoas. Pena que na vida dos inconstantes ela seja fria e vacilante. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Portanto, ela nos ajuda a conquistar tudo aquilo que almejamos e a acreditar no Senhor, o qual ainda não podemos contemplar com os nossos próprios olhos. Sem a fé não agradamos a Deus e tudo se torna extremamente mais difícil para aquele que não a tem. Por isso, grangear esse glorioso dom que o Espírito Santo nos deu é de fundamental importância para cada um de nós, pois lutando contra ele o mal sempre perdeu. A fé move montanhas, nos faz saltar profundos abismos e não nos deixa afundar e afogar nas intempestivas águas do nosso sofrimento. Quando o verbo acreditar é conjugado da forma correta, não só na gramática dos livros, mas na prática da vida, percebemos, sem sombra de dúvidas, que somos movidos pela esperança e pelos nossos inúmeros e bons sonhos. Portanto, aqui fica uma pergunta e uma dica sensacional para cada um de nós. Queremos realmente ser felizes? Então, lancemos a fé nas terras e nos canteiros do nosso coração, pois quando nascem e crescem, se transformam em árvores chamadas de felicidade, cujos frutos são fontes de renovo e saúde para a nossa alma, que diante do Pai Celeste brilhará e cantará alegremente noite e dia.